A Alice está dentro de uma cozinha no formato americano, que possui um paneleiro no teto, plantas nas prateleiras e utensílios de cozinha pendurados. Ela está atrás de um balcão de madeira. Ela usa regata preta com calça xadrez marrom claro, está com cabelo preso baixo, usa brincos de argola, anéis e um cordão fino. Ela tem a pele clara, olhos e cabelo castanho escuro. Sejam muito bem-vindos ao Festival Gastronômico Sem Firula! Nossa primeira produção ao vivo, nosso primeiro festival solidário na minha cidade de Muriahé. E eu estou muito animada, eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês essa receita que eu amo, que é amada pela minerada. Na verdade, vamos combinar, né? Por todos os brasileiros, porque feijão tropeiro é um trem de doido, não é não? Então vamos começar. Você que tem medo de usar a panela de pressão, está tudo bem, porque eu já compadeci do mesmo medo, entendeu? Então você pode comprar o feijão que já vem na latinha ou na caixinha que ele já vem cozido. Você que cozinha, deixa ele al dente, que é o ponto que a gente quer, mais firminho. Então vamos começar pelo tofu. Poxa, tofu não tem na minha cidade, eu não gosto, não quero. Tudo bem também, não tem problema, você não é obrigado a usar. Vai ficar muito gostoso o sem, que eu já fiz o teste. Então não deixa de fazer porque não tem tofu, tá bom? O tofu, ele solta muita água. Então a gente vai colocar em torno dele umas cinco folhas de papel toalha e deixar ele enxugando um pouquinho essa água toda e depois a gente volta com ele. Enquanto o nosso tofu está secando, vamos cortar uma cebola em cubinhos. Podemos descascar quatro dentes de alho. Agora vamos cortar o nosso cogumelo em cubinhos. Eu tenho aqui 200 gramas de cogumelo shiitake, tá? E ó, não lava o cogumelo não, senão ele vai encharcar. Passa um papel toalha por cima assim ou um pano de prato, tá bom? Porque se lavar o negócio vai puxar água e não é isso que a gente quer não. E por último, vamos picar a nossa couve. Eu tenho aqui meio maço, que é tipo três folhão. Pode ser fininho, pode ser grosso, da vibe que você mais gostar. Agora pode pegar uma panela e levar a cebola para dourar com quatro colheres de sopa de óleo. Enquanto a nossa cebola está dourando, que demora um cadinho, vamos focar no nosso tofu. Pode tirar o papel toalha. Olha como é que está bem encharcado, solta muita água. E o seguinte, eu vou usar um pouco mais da metade do tofu, porque eu vou usar ele de duas formas. Como? A parte maior que eu vou cortar, eu vou fazer tipo um ovo mexido. Então a gente vai esmiuçar ele todo. A outra parte eu vou cortar em cubinhos agora, porque a gente vai levar para fritar. Por que não é ter uma fritura no meio do feijão tropeiro, né? Não, a gente está falando de feijão tropeiro, então vamos usar um óleo, vamos fritar um negócio? Então eu vou partir aqui, um pouco mais da metade. Deixa quieto. E esse aqui, a gente pode cortar em tirinhas. E das tirinhas, parte ao meio. E vamos de cubinho. Vamos pegar os nossos cubinhos, botar aqui, porque a gente vai temperar. Com uma pitada de sal, pimenta do reino, páprica defumada. E finalizar com uma colher de sopa de molho de soja, o famoso molho shoyu. Enquanto a nossa cebola está terminando de dourar, vamos colocar o nosso sopa para fritar. Agora vamos adicionar os nossos quatro dentes de alho amassados. Pode dar essa misturadinha. O nosso tofu está pronto! Olha isso aqui, Brasil! Eu vou roubar um tofu aqui. Na moral, vamos focar aqui que o tofu está pronto. A nossa cebola também já está bem dourada, mas ela não está do jeito que eu quero ainda, porque o shiitake vai vir, porque vai continuar tacando ele em fogo. Então eu quero que ele fique bem tostadinho, então a cebola vai chegar junto com o cogumelo. Vamos esperar dez minutinhos até o nosso cogumelo ficar bem dourado. O cogumelo já no ponto. Agora a gente pode adicionar o nosso outro pedaço de tofu e apertar assim, sem medo. A gente pode mexer e deixar cozinhar por três minutinhos para a gente em seguida adicionar o nosso feijão. O cheiro disso está maravilhoso! Agora a gente pode chegar com o nosso feijão cozido. Eu tenho aqui duas xícaras de feijão cozido, que dá mais ou menos umas 400 gramas, tá? É a hora! Agora a gente pode chegar com mais um pouquinho de sal e pimenta do reino a gosto. Depois de ter adicionado o feijão, agora a gente vem com a couve. Tá muito lindo! E agora, por último, a gente vai adicionar farinha de mandioca. Eu tenho aqui uma xícara, mas eu não vou usar, acredito eu, uma xícara toda. Então eu vou jogando aqui no olhômetro, porque varia. Se você quer mais sequinho, quiser mais molhadinho, enfim. E tá pronto o nosso feijão tropeiro! Vocês estão entendendo? Feijão tropeiro vegano. Na moral... Na moral... Na verdade, falta isso aqui ainda. Tá bom pra vocês? Porque pra mim tá ótimo. Eu vou pegar uma colher que cabe mais. Ai, 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 ai. Hum! Eu tô muito feliz com essa receita. Eu amei fazer. É feijão tropeiro, vegano, delicioso. Então eu espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha com o pessoal, entendeu? Eu amei ter a companhia de vocês. Então até a próxima e um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!